Olá, pessoas incríveis na internet! Eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vou testar uns produtos legais, diferentes, que eu queria muito testar. E eu falei, ai, vocês têm que vir testar comigo, né? Porque senão não cai a graça de testar produtos diferentões. O primeiro produto que eu vou testar é um... É um lápis de sobrancelha da MAC. Isso daqui é uma nova proposta. Por quê? Hoje, o que a gente quer pra sobrancelha é diferente do que a gente queria há um tempo atrás. Então o que a gente quer agora, que as garotinhas querem agora, é que os pelos aqui, eles fiquem um pouco mais definidos e aí o resto é uma sobrancelha preenchida e desenhada. Daí a MAC lançou esse novo produto que chama Taupe Shade & Brow. Brow! Olha, gente, em um lado tem uma canetinha assim e do outro tem um negócio pra você preencher a sobrancelha. Eu achei demais. Eu comprei a shade, a cor Taupe e a gente vai testar ela aqui agora. Ela pareceu bem natural, ó. Quando eu desenho na minha mão, olha como ela fica. Bem, bem natural. Então eu acho que vai ser uma boa pedida pra gente desenhar meus pelinhos aqui. Não que eu saiba muito de sobrancelha, né, gente? Vocês sabem que eu sou bem ruim na sobrancelha, mas é isso aí, né? Não dá pra ser boa em tudo. Nem em nada, louca. Ai, tenho que fazer uma coisa aqui. Vou começar a desenhar uns pelos aqui. Olha que bonito! Não tá um pelo bem desenhado, né, porque é gay. Eu sinto que ele fica bem transparente. Mas ele tá preenchendo e tá parecendo pelo. Olha aqui! Que negócio top! Olha como ele fica natural. Eu fui desenhando ele pra cima. Gente, como eu não tinha testado isso antes, ele tava na minha gaveta aqui há um tempo. Comprei e larguei na gaveta e esqueci da existência dele. Olha isso! Meu Deus, eu acho que é o melhor lápis de sobrancelha que eu já usei. Sabe por quê? Porque ele não tá deixando a minha sobrancelha sobrecarregada. Olha aqui! É transparente, sabe? Então eu consigo desenhar. Fica só uma sombrinha. Talvez antes eu só não soubesse comprar a cor mesmo do negócio de sobrancelha. Mas eu achei top. Olha aqui! Nem parece que eu passei nada. Ficou um pouco torto. Nossa, ficou muito torta. Nem sei como consertar isso. Mas eu gostei muito! Muito! Porque eu senti que ele ficou muito, muito, muito natural. Não parece que eu passei nada na sobrancelha, não é? Então se você tá procurando uma sobrancelha mais natural, isso é pra eu ver. Vou fazer o outro lado. Mas ele é bem clarinho também, ó. Agora parece que não tá saindo nada. É, tem que sacudir às vezes pro produto descer, sei lá. Mas, gente, esse não é aquele produto que eu indicaria se você tem muito buraco na sobrancelha, sabe? Porque ele não preenche tanto assim. Mas se você só quer dar um ajustezinho e gosta da sobrancelha natural, eu amei. Agora eu vou testar o outro lado, que o produto ele tá aqui dentro. Tá vendo? Ah, o produto aqui! E aí esse aqui é o aplicador. Não sei como vai ser, vamos ver. É, daí você preencheria os buracos com esse negócio aqui. Ó, e é uma cor totalmente diferente, porque é bem mais quente. Nossa, mas parece que quando um agiu com o outro, ficou bem mais escuro. E eu achei muito fácil. Porque eu consegui resolver a minha sobrancelha muito rápido. Tô bolada. Gente, esse foi o melhor produto de sobrancelha que eu já testei na vida. Tô bolada. Baque, eu te amo! E, ó, eu lembrei que a Clinique, ela tem um produto parecido, só que é pros lábios. Olha, porque vem com esse mesmo aplicador. Ó, tá... Tá limpo, sem nada. E o produto, ele na verdade tá aqui dentro, ó. Ah lá. Então a gente vai testar também, porque eu achei que esse vídeo vai ficar temático. Ah, aqui, quando você aperta... Ah, eu acho que é embaixo. Quando você aperta, ele entra, ó. Legal. E agora isso daqui... Ai, que coreana! Oh! Acho que ele tem uma leve mentolada. Já tô gostando desse aqui também. Gente, acho que esse é o da daqui, que vem com a escondinha, é o que eu já amei. É, que é tudo assim. Hum! Gostei muito disso também. Assim, ele não é aquele tipo do batom que vai ficar desenhadão nos lábios, sabe? Ele vai ficar mais assim mesmo, aquele efeito de garota, coreaninha. Mas eu amei. É um efeito mais esfumado, sabe? Uma das coisas que eu gosto nesse efeito é que você não precisa ter muita prática. Gente, amei. Amei o lápis de sobrancelha, amei. Amei o batom da Clinique também. Como é que é o nome disso daqui? Eu não tenho nome. Chama Clinique Pop Lip Shadow. Será que isso era uma sombra? Ué, deixa eu dar um Google aqui. Pera aí que tem algo errado. Ah, não. Tá Pop Lip. Ah, tá. É uma sombra pra lábios. Porque ele tem essa textura meio pó. Gente, eu já tinha ficado bolada aqui. Será que isso era pra usar no olho? Mas não. É pra você usar. Que linda, linda, maravilhosa. Agora, pros olhos, o que eu vou usar? Não sei, gente. Não sei. Queria testar um negócio diferente também. Será que tem sombra assim? Deve ter. A Clinique... A Clinique mesmo deve ter uma sombra assim. Gente, eu tô muito empolgada. Porque eu amei esses produtos. Amei, amei, amei. Ah, eu vou testar isso aqui, ó. Tem uma marca gringa que chama Doze Off Colors. E aí, eles tinham... Tem batons que são muito famosos por serem uma forma muito boa. Eu mesmo já tive batons deles, já amei. E agora eles começaram a lançar sombras. Essa daqui, claramente eu já fiz um swatch. Essa sombra chama Block Party Eyeshadow. Não sei traduzir isso. Eu comprei ela em duas cores, olha. A Till Me More e a Shall We Dance. Eu amei essas cores. Eu nunca nem tinha ouvido falar nada sobre elas. Mas eu falei, meu Deus, eu preciso, é lindo demais, quero. Comprei. Então, e elas são sombras super, super, super pigmentadas. Como a azul não vai combinar com o meu lookinho, eu vou usar a... Essa aqui. Mas ela é linda, gente. Olha aqui. Sessus. Olha essa pigmentação. Ela é meio creme, não sei, mas é seco. É aquela gel seco que eles agora estão lançando várias paradas em gel seco. Aquelas, eu quero uma esponjinha, um aplicador esponjinha pra aplicar essas coisas. Deixa eu limpar, porque esse azul, ele é muito pigmentado, gente. Sério. Tentei limpar o dedo, sem demaquilante não rolou. Tive que pegar um lencinho aqui, ó. Amei, amei, amei. Eu acho que eu vou fazer uma base. Vou usar uma sombrinha da cor da minha pele. Gente, olha esse pincel que aconteceu. Eu deixei ele na água. A água absorveu. Não pode deixar pincel na água, gente. Aprendam com os meus erros, pelo amor de Deus. Eu vou fazer uma base caramelo aqui, sei lá. Ah, sei lá, gente. Eu sinto que a minha maquiagem fica muito melhor se eu fizer essa base, sabe? Do que se eu só tacar uma sombra ali. Questão de gosto, né? Sinto que o rosto fica mais definido. Sei lá, tô fazendo contorno nos olhos. E vou vir aplicando com o dedo mesmo, porque, sei lá, eu acho que eu quero fazer um negócio fácil. Então, olha. Ai, meu Deus. Que pretty, que beautiful. Olha aqui. Ah, rapaz. Rica! Olha quantos mil na conta bancária eu tenho só de aplicar essa sombra. Linda, linda. E assim, eu achei ela muito prática. A gente comprou, na 25, uma sombra baratinha. Agora, eu não lembro qual era a marca, mas era baratinha e era esse efeito que eu queria. O Saulo. Saulo! Vai deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês clicarem e assistirem. Ah, outra coisa que eu tenho pra testar é uma barata muito doida, que eu não sei se vai funcionar. Eu acho que a gente tá sempre na busca do delineador perfeito, sabe? E a gente nunca encontra. Daí, a Sephora lançou esse aqui, que é Fingertip Eyeliner. O que ele tem de diferente? Ele tem um buraco aqui pra você enfiar o seu dedo e delinear assim, como se você tivesse... Sei lá, gente. Sei lá. Vai funcionar? Vamos descobrir. Então, ó. Peraí, ó. Deixa eu abrir. Ele é assim, ó. Tá vendo? E aí você coloca o seu dedo aqui e aí você... Ele é louco porque você segura e ele encaixa certinho, tá vendo? Na mão. Então, assim, isso já foi um ponto positivo. Não queria dizer nada não, mas eu acho que esse foi o traço mais reto que eu já fiz. Gente, olha esse traço! Assim, meus cílios... Problema... White girls reach problems. Reach white girl problems, sei lá. É... Meus cílios são muito grandes. Eles carimbam, tá vendo? Muito compridos. Socorro. Eu não sei se a fórmula desse delineador é a melhor, mas definitivamente o aplicador é. Porque ele te dá uma firmeza que eu nunca tive na mão. Olha aqui! Tô chocada. Já caguei do outro lado, né? Claro. Não devia ter elogiado, devia ter esperado fazer os dois lados. Tipo, uma coisa que eu não gosto nele é que ele é muito líquido. Ó, tô toda cagada. Mas o aplicador é... Ah, sensacional! Olha aí, meu Winehouse acontecendo aqui! Então, a gente tem um aqui. Obra de arte. E aí a gente tem aqui que é um Frankenstein, gente. Esse delineador aqui. Desse lado ficou péssimo, né? Aí, meu Winehouse chegando. Aí, o outro tava muito melhor. Detalhe que eu não consigo ajeitar. Acho que tá aceitável, assim. Olha, uma coisa. Esse aplicador é top, mas... A fórmula dele é muito líquida. Esse aqui ainda tá cagado. A minha vida aconteceu! Isso porque o do aplicador é bom, né, gente? Cadê? Cadê o demaquilante? É, então, gente. Olha, a fórmula é muito líquida pra mim. Eu tenho que usar uma parada que seja mais gel, sabe? Senão eu cago tudo. Mas eu achei o delineador maravilhoso. Ainda mais pra quem não tem prática. Espero que mais marcas passassem no mesmo aplicador. Porque ele é muito líquido. O meu cílio carimbou aqui em cima. Eu gostaria que fosse menos líquido. Mas ele é um delineador líquido. Então, né, é o que eu tô reclamando, não é? Consegui consertar, passei a máscara. Uma coisa. A fórmula dele realmente não é das melhores. Porque ela já tá meio que... Saindo, sabe? Ela não ficou totalmente uniforme. E eu gosto mais da fórmula grossa. Porque eu sei que ela fica... Bem uniforme. Outra coisa que eu quero testar... Na verdade, é assim. Eu já testei isso daqui algumas vezes. E até hoje eu não gosto. Então, essa vai ser a última vez que eu vou testar. E vamos ver se eu vou me apegar ou não. É esse blush aqui da Too Faced. Que chama Peach My Cheeks. Então, ele é um blush creme pó. Ó. E ele é assim. E aí, ele tinha até um desenho aqui que já saiu. Quando você passa, ele é super rosinho. Eu lembro que quando eu vi esse blush na loja, eu fiquei doida. Olha aqui. Ele é bem clarinho. Quase nada. Eu fiquei doida. E ele tava esgotado em todo lugar. E aí, eu fiquei mais doida ainda. Porque quando eu não posso ter uma coisa, aí é que eu fico motivada pra caçar ela mesmo. Só que eu não gostei da fórmula. O que eu senti? Que a fórmula dele, ela tira a maquiagem que tá embaixo. Dá uma mexida. Então, eu não sei se eu amei ou não. Eu já usei algumas vezes. E o meu veredito é eu não gostei. Mas eu vou tentar pela última vez agora. Que eu tô com uma maquiagem mais natural. E a gente vai ver se ele vai dar certo ou não. Uma coisa que eu posso estar fazendo errado é aplicando ele com uma ferramenta errada. Porque eu tava usando esse pincel aqui. Que é um pincel de blush normal. Mas talvez eu deva usar um outro pincel. Seja um pincel de produto em creme. Não sei. Não sei. Eu vou tentar usar ele com pincel de blush? Acho que sim, né? Porque se eu comprei ele pra ser usado em creme. E se eu tiver que usar ele com pincel de creme, eu nunca vou usar. Nossa, eu fiquei confusa, né? Ah, ele é fofo, né? Eu acho que o meu erro não foi nem o pincel. Foi eu ter usado com maquiagem muito pesada. Sendo que a fórmula dele é muito leve. E não é pra ficar com maquiagem pesada, sabe? Ele tem um cheiro de pêssego bem gostoso. Olha, não ficou ruim não, né? Ficou bonito. Ficou pretty, beautiful. Hum, é um cheiro que tá com um cheiro de... De coisinha no pincel de... Ah, buguei. Essas foram as maquiagens testadas. Eu gostei de tudo. Assim, esse negócio da Too Faced não é o melhor blush que eu já usei. Então, eu acho que tem outros blushes da Too Faced... Blushes? Blushes da Too Faced mesmo que são melhores, que são mais fáceis de usar. Eu acho que ele é um blush legal pro dia a dia, sabe? Quando você tá com uma pele mais leve. Hoje eu tô com uma pele mais leve, uma maquiagem mais leve. Então ele ficou mais legal. Então eu vou continuar usando ele, eu vou manter ele. Mas pra usar no dia a dia. E não pra usar, tipo, quando eu tô super maquiada, que nem uma drag maravilhosa. Esse negócio de se forrar aqui, o delinhador. A embalagem é maravilhosa. Ainda mais porque você pode usar tanto ela assim, quanto ela assim. Então você vai desenvolver o melhor jeito de usar. Eu não me apaixonei pela fórmula, realmente. Ainda mais porque essa fórmula, ela não parece ser muito resistente à água. E eu gosto de delinhador que você passa e não sai nunca mais. Você vai ficar 5 dias aí com o delinhador, se não demaquilar. E ele não vai borrar. Esse negócio aqui de sobrancelha da MAC, eu acho que é maravilhoso. Principalmente pra quem não tem muita técnica. Pra quem não precisa de tanto ajuste assim na sobrancelha. Eu achei que ele ficou bonito, natural. Eu não diria que a minha sobrancelha, ela tá com produto... Olha aqui, tá vendo? Ficou muito natural. Se eu soubesse desenhar a sobrancelha, teria ficado melhor, né? Mas ficou muito, muito, muito natural. A sombra da Dose of Colors é maravilhosa. Aliás, se você tiver qualquer oportunidade de testar um produto da Dose of Colors, eu recomendo muito porque essa marca é maravilhosa. Ela não é uma marca muito cara. Ela é uma marca das mais baratinhas e se você for viajar, você consegue encontrar ela na Ulta. Se você não for todos os produtos que eu mostrei aqui, que não tem no Brasil, meninas, você consegue encontrar com a minha querida Necessaire. Também tem outra lojinha ou redirecionamento. Eu vou deixar tudo aqui na caixinha de descrição. E a última coisa que foi o batom da Clinique. Eu amei. Eu amei porque eu achei ele muito fácil. Eu não sou uma pessoa que tem muita facilidade pra passar batom. Geralmente fica tudo cagado e tem que ter aquela tensão, sabe? E eu também tenho outro problema que eu sou alérgica a alguns dos ingredientes de fórmula de batom e balme. E eles me dão sede. Dá uma coceira na garganta, sabe? Me dá uma sede que é realmente incômodo. E com esse daqui eu não tive porque ele é um pozinho que ele fica no lábio. Ih, deixa eu ver se ele sai. Bem pouquinho, tá vendo? Então é muito confortável. Quando você for, sabe, retocar... Fiz assim. Nossa, reticou igual a minha cara. Só que ele não é uma fórmula... Pó, tá vendo? Que o batom ele tá aqui nesse aplicador, ó. É uma fórmula cremosinha mesmo. Então, o que eu achei? Que agora que eu enfiei o produto aqui e deixei guardado, ele veio com muito produto. E não tem como eu tirar o excesso, sabe? Olha, eu tentei tirar o excesso aqui e caguei tudo. Daí agora ele já ficou mais batom e ficou horrível. Socorro! Não! Acabou a magia. Porque ele aplicou muito produto agora. Assim, agora não deu o efeito que eu amei. Então eu tô aí em cima do muro com esse batom. Vou precisar testar mais pra descobrir. Porque realmente, quando eu guardei ele aqui, pegou muito produto. E aí acabou aquela magia de aplicar pouquinho. Então, chateada. Mas foi isso, né? Eu acho que eu não esqueci de nenhum produto, não. Aí a gente fez essa maquiagem beautiful. Testamos produtos novos. Já temos algumas conclusões aí. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão! E até a próxima!